Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui. O que fez eu passar em mais de 10 concursos públicos? Inclusive aí, tem algumas primeiras aprovações, tem algumas primeiras colocações. O que eu fiz para alcançar êxito e essas conquistas? Eu sou o Rodrigo Marcelo, concursado na área de TI, cedoando o like e vamos fazer um bate-papo sobre o assunto. Pessoal, não existe fórmula mágica. Óbvio que eu estudei, não fiquei isento de estudar, tive que estudar, dar o meu melhor. Mas uma das coisas que fizeram a diferença, pessoal, para eu passar em mais de 10 concursos, eu já não sei quantos concursos já passei, porque depois do 10 eu parei de contar. Eu fiz muitas questões, pessoal. Não tem jeito, eu fiz muitas questões, muitas questões. Tem questões, pessoal, que eu fiz que foi necessário para fazer para fixar o conteúdo. E tem questões assim que não tive nem base, não tem nem teoria. Tem assuntos assim que na prova, onde eu vou achar a teoria sobre isso? Mas a questão, eu sabia resolver por estar sempre buscando, pesquisando questões. Certo? Agora é claro que eu sempre corri atrás de uma boa teoria para montar a minha base, para ter conhecimentos básicos, mas eu fazia questões. Estudei a teoria, pessoal, era aí, ó, 50 questões sobre o tema. 60 questões, 100 questões, é muitas questões, pessoal, o cara das questões. E uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é... As provas geralmente é no domingo. Na segunda-feira, sempre eu corro atrás das provas que foram aplicadas no final de semana para eu ver como que as bancas aplicaram os concursos. Porque é uma banca, pessoal, uma banca olha a outra. O Sebrás pode olhar o FCC, a FCC olha o Sebrás, o Nespa olha o FGV, a FGV. É uma olhando da outra. E cada uma vai tendo inspiração, e cada uma banca vai tendo inspirações. Aí os examinadores vão buscando inspiração para elaborar questões. Eu sempre faço isso para ver tendência. E, claro, questões se repetem. Isso aí não é novidade para ninguém. Questões se repetem. E também tem questões inéditas, também, óbvio, né? Então, por isso que é importante a gente estar fazendo questões o tempo todo, certo? Não ter medo. Tem medo. Tem medo. Já comecei com pessoas que falam, Ah, eu não faço questões, estudo só teoria. Mas isso é de cada um. Comigo deu certo questões, certo? Eu também estudei muito por videoaula. PDF, no caso, para montar a base de conhecimento. Mapas mentais. Inclusive, tem o Mapas Mentais aí na descrição dos comentários. Os meus mapas mentais. São muitos mapas mentais. Está liberado aí, você consegue fazer download. Não é de graça, já vou logo falando aqui. Tá bom? Não existe almoço grátis. E como é que você deu conta de estar estudando esse volume de informações, de teoria? Pessoal, sempre eu fui aproveitando o tempo que eu tinha. Se eu tinha uma horinha para estudar, eu estudava uma hora. Se eu tinha de duas horas para estudar, eu estudava duas horas. Mas assim, pessoal, rendi bem estudando duas horas. Mas eu nunca fiquei nessa neura de contar em relógio, horas líquidas. Nunca fui disso. Mas dá para ver, né? Eu contava assim por alto, umas líquidas, duas horas. Duas horas líquidas ali. E focando na qualidade que é questões. E sempre ouvindo, pessoal. Adorava, gosto de ouvir sempre os especialistas. Gosto sempre de ouvir professores passando ideias, passando dicas. Eu gostava muito de assistir esses vídeos, né? Otimização de estudo. Sempre gostei disso. Não gosto nada de mirabolantes, nada de fórmulas mágicas. De, ah, passe em um mês, passe em 30 dias. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Beleza? Óbvio que quando você tem um volume de informações armazenado na memória e você está bem treinado, claro que você se preparar para um concurso em 30 dias, um concurso da sua área, de assuntos que você domina, você consegue passar. Agora, você é iniciante do zero, não sabe nada, pessoal, sem base, aí é complicado. Beleza? Então é isso aí que eu tenho para dizer. Fico por aqui até o próximo vídeo. Deixe o like e seus comentários. Esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série, de uma playlist aqui do canal, concurso TI. Então, eu convido você a estar acessando essa playlist, você que está começando a estudar para concursos públicos. Então, faz parte aqui da playlist de TI, a playlist nossa aqui do canal. Cai dentro. E é isso aí, papo de concursado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.